Depressão, meus pais não tiveram depressão e eu vejo também muito movimento das pessoas falarem assim. Talvez tiveram, mas isso não era falado na época, né? Então, pra quem ainda acha que esse negócio de saúde mental é besteira ou é frescura, por isso que vem o Janeiro Branco, não é não, doutor Tiago? Exato, exato. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A questão da saúde mental é uma pauta importante desde o princípio do mundo, né? Porém, era visto por maus olhos por muito tempo. Então, as pessoas tendiam a esconder. Não é que as pessoas não tinham depressão ou não tinham ansiedade, mas é porque o sistema não sabia também como tratar. A gente não tinha medicações, então isso fazia com que pessoas fossem pra manicômios pra tratar. Então, esconder aquilo ali, né? Era uma forma de escapar muitas vezes daquele tipo de tratamento que era um tratamento que não existia muito bem, né? Na verdade, era um isolamento social que acontecia, né? Então, assim, hoje não. Hoje a gente já tem tratamento, hoje a gente já entende porque a pessoa adoece com depressão, a pessoa tem algum problema de ansiedade, e a gente consegue fazer um tratamento bacana sem precisar estar prendendo e amarrando e nem fazendo nada pra ninguém. Sim. E, doutor Tiago, a gente também, um fator que foi bastante importante, né, em falar sobre saúde mental foi o depoimento dos famosos. A gente vê muita gente mesmo famosa que diz, olha, eu tive depressão, tô enfrentando a depressão, busquei ajuda. E aí a gente preparou uma reportagem, né, com alguns dos famosos que declararam terem sofrido com a depressão. Vamos ver. O ministro Whindersson Nunes, por exemplo, já falou abertamente sobre o assunto e disse que o peso da fama foi um dos maiores motivos. Você fica triste porque, mas não tá tudo bem, você não tá tudo acontecendo como você queria, como você pediu. Aí você fica triste que você parece que você não tá sendo grato pelas coisas que tá chegando, que tá acontecendo. Aí é uma cadeia que vai indo e vai indo. Mas você chegou ao ponto de querer se machucar, assim? Com certeza. Com muita certeza, com toda certeza. Várias vezes. Eu fiz um tratamento psiquiátrico, assim, de fazer um retiro, tá ligado? Falar assim, ó, doutor, tô pensando isso e isso e aquilo e não tô gostando, não. Então vou ligar pra quem é que eu tenho que falar. Terapia, psicólogo, marco os três. Um de manhã, oito horas, outro meio-dia, outro seis da tarde. Vamos fazer tudo que dá pra fazer. O youtuber Felipe Neto já usou as redes sociais para compartilhar a luta contra a doença. Em uma publicação, ele escreveu, A depressão é uma doença da mente, como a gastrite é a doença do estômago. Amigos e família fazem você se sentir melhor, mas sem remédio, você não vai curar essa gastrite. Enfim, o resumo é, busque ajuda, não enfrente sozinho. Lidar com a doença também foi realidade para o padre Fábio de Mello. Em 2018, ele compartilhou nas redes sociais uma publicação e escreveu, Há um ano eu enfrentei crise do pânico, em um quadro depressivo. Foi o pior momento da minha vida. Ele também aproveitou para alertar. Há muita ignorância no trato com pessoas depressivas. É comum escutar que é frescura, exagero, falta do que fazer. Quando se trata de um quadro depressivo, não, não é. Só quem sofre sabe. A cantor Anitta também passou grandes dificuldades por causa da depressão. Era bem difícil de sair de casa, era bem difícil de levantar da cama. Eu não estava conseguindo atender as pessoas no camarim. Quando isso aconteceu, ela correu em busca de tratamento. Consegui encontrar um remédio assim que não me dá nenhum efeito e que é super funcionando para mim. Tirei um pouco de trabalho, fui cancelando alguns compromissos o quanto dava, para poder ter um tempo para mim, viajar, descansar. Anitta falou aí sobre ter um tempo para ela. O Whindersson Nunes, o Dr. Tiago, ele citou a questão também de tomar uma atitude para buscar ajuda. Infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a buscar um apoio psicológico ou até mesmo ter o apoio da família, que pode dizer assim, você é besteira, tu tem tudo. Até o Whindersson falou, nossa, foi tão difícil para mim, porque foi no momento da minha carreira que eu tinha conquistado tudo o que eu sempre sonhei, mas eu estava sentindo algo errado dentro de mim. Como entender o que é a depressão, Dr. Tiago? Porque tristeza todo mundo sente, mas e a depressão? E isso é importante porque não tem classe social, não tem momento na vida para isso, não tem raça, não tem religião que vai te proteger. Nem tem a ver com falta de Deus. Não tem falta de Deus, não é isso. A gente sabe que a depressão, hoje a gente já entende a depressão, que é multifatorial. Então, tem um fator genético associado, tem pessoas que têm fatores familiares, tem família que já teve casos, tem uma tendência maior, a gente sabe também que tem a questão social envolvida também. Então, problemas outros, isso também faz com que vá diminuindo a quantidade de substâncias, que a gente chama de neurotransmissores dentro da nossa cabecinha, no nosso cérebro, que faz com que isso, diminuindo, a gente fique sem essa iniciativa, sem essa vontade de viver, sem essa alegria. Então, isso realmente prejudica e precisa realmente fazer um tratamento. Anitta falou que toma medicação. E quando, em qual momento ele começa a ser inserido, o medicamento para ajudar, é quando a pessoa já tentou realmente de tudo, ah, vou fazer atividade física, faça o que você goste, às vezes a orientação é também buscar atividades que possam te dar prazer, mas a medicação é indicada em que momento, doutor Tiago? A medicação, as pessoas fazem exatamente por essa... esse tabu da saúde mental e da medicação na psiquiatria, as pessoas terminam rodando muito para procurar ajuda, e isso não é muito bacana. O próprio psiquiatra, ele vai indicar essas outras atividades, vai indicar exercício físico, vai indicar uma boa alimentação. Então, assim, dentro do tratamento, a gente vai fazer a medicação quando o paciente já tem alguma limitação social. Então, em um caso de ansiedade, as pessoas começam a se limitar para sair de casa, não tem mais vontade de fazer as coisas, no caso de uma depressão, por exemplo, não consegue levantar da cama, não está se alimentando direito, não está dormindo bem, não sente mais alegria em momentos que eram para ser alegres. Então, a partir desse momento, já é indicado realmente iniciar com o tratamento medicamentoso. E para a gente encerrar, né, dá uma dica para o pessoal de casa, porque a gente sabe que até como o Felipe Neto falou, né, que a família pode tentar ajudar, mas não é a solução. Então, você chegar e ficar dizendo, vai dar certo, não sinta isso não, isso talvez também não vai ajudar tanto, não é não, doutor Tiago? Qual deve ser a nossa postura ao identificar uma pessoa que está ali com sinais de depressão mesmo? Isso realmente não ajuda, porque a pessoa que tem depressão, ela não consegue ficar bem. Não é porque ela não quer, ela não levanta porque ela não quer, ela não consegue. Ela não tem um prazer que a gente está acreditando que ela pode ter se ela quiser. Isso não existe. Ninguém vai melhorar da depressão fazendo uma viagem, ou fazendo compras, ou qualquer outra coisa. Então, o ideal é que se alguém está falando para você que está com depressão, que está com alguma alteração no humor, que está entristecido, teve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade diferente, procure ajuda especializada. Psiquiatria, psicologia são os principais profissionais que podem estar ajudando nesse momento. Doutor Tiago, deixa aqui para o pessoal de casa o seu Instagram, que eu sei que tem muitas postagens legais, e também pode ser um caminho, né, para a pessoa entender o que está sentindo, porque muitas vezes a gente está tendo alguma sensação estranha e pensa, será que eu já estou com depressão? Eu acho que esse primeiro momento de identificar e perceber o que é também ajuda muito. Passa aí o Instagram. Isso, isso. É tiago.psiquiatra. Tiago com TH, tá? É bem fácilzinho de decorar e de acessar. E tem realmente bastante conteúdo já. Doutor Tiago, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. É maravilhoso lhe receber aqui no programa, viu? Obrigado, foi ótimo voltar aqui. Um cheiro grande. Até a próxima. Agora, bora abrir o...